Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento bem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar as loucuras Que me levam até você Fazem esquecer que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sintam a emoção que nascerá Quando você me olhar É boy ou é girl? O que você acha que é boy? É boy ou é girl? É boy ou é girl? É boy ou é girl? Minha tia Maís e minha tia Sara Querem logo que todos saibam Se serem um boy ou uma girl Então prepare-se os seus corações Meus priminhos vai trazer balões com papéis coloridos E as cores representam azul, menino e rosa menina Mas antes quero um beijinho de vocês Porque amo vocês juntinhos Vem no cão Meu papai e amigos Desculpem minhas tias pela brincadeira Agora chega de enrolação Papai Está em suas mãos Ou melhor em seus pés Em suas habilidades Você só precisa acertar o álbum Sempre dependente do que eu for Você estará sempre comigo Sempre me apaixonando E me ensinando Sempre me apoiando E me ensinando o jogo da vida Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Já vai de cadeira, já bebo Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Janeiro, janeiro E aí E aí E aí E aí E aí